Tarde aparentemente calma de domingo. Mauá, Grande São Paulo. Três tiros mudam o destino de duas crianças. O homem armado acaba de cometer um crime, matar o próprio irmão. Ele passou por mim e falou assim, eu matei um infeliz. As crianças olham o tio sem saber que ele assassinou o pai delas há poucos instantes. Ele saiu do portão. Aí ele apareceu com a roupa cheia de sangue. Aí eu peguei e saí correndo. A mãe dos dois homens sofre por ter visto um filho matar o outro. Meu filho, meu filho, meu filho. Eu tenho muito sentimento de saber que meu filho morreu. E eu perdi dois. Porque um, porque morreu. E o outro, porque eu não quero ver ele mais. Boa noite. Este é José Alonso dos Santos. Desempregado, arroaceiro, filho mais velho da família e conhecido como Zé Lou. Ele é acusado de assassinar Sebastião Ribeiro dos Santos, o irmão sete anos mais novo, com três tiros a queimar roupa. Os dois foram criados da mesma maneira numa família com sete filhos. Mas desde pequenos, sempre foram bem diferentes. O Sebastião, ele era um filho. E ele, desde a idade dos 12 anos, ele começou a trabalhar. Ele estudava. Ele era um menino muito comportado na escola. Agora o José, desde a escola, ele começou a me dar trabalho. Ela é a ovelha negra da família. José Alonso só tem 13 anos quando agride e ameaça a professora de morte. Para! Para! Em 1971, quando José fez 15 anos, a família se mudou de Jares, interior do estado, para o município de Mauá, na Grande São Paulo. Eles foram morar nesta casa, no bairro Jardim Quarto Centenário. A mudança de cidade não modificou o comportamento violento de José. Ele dizia detestar toda a família. E era no irmão Sebastião, que descontava toda a sua agressividade. Eu acho que o meu tio tinha inveja do meu pai, né? Sempre o meu pai falava assim que... que desde criança os dois não se davam bem porque ele tinha inveja do meu pai. E... Sempre ruim. Ruim para vizinho, ruim para os colegas, encrencado com todo mundo. Quando completou 18 anos, José começou a beber. Os conflitos com a família ficaram então cada vez mais frequentes. Toda vida ele me deu trabalho. Toda vida. Depois ele não parava no emprego, né? Daí ele trabalhava oito meses. Era o máximo. O serviço dele era assim, era temporário. Ele pegava um serviço no interior ou... Em cidades fora, né? Enquanto ele estava fora, a gente tinha sossego. Quando ele voltava, com aquele pouco de dinheiro que ele tinha, já fazia aquele inferno. Enquanto não terminava o dinheiro, estava sempre bebendo. Dinheiro dele nunca foi para ajudar em casa. Só foi pagar a dívida em barco. Em 1974, o programa preferido de José é beber no bar com os amigos. Tudo que parecesse que fosse de beber, não fosse veneno, ele bebia de tudo. Numa noite, ele pega o carro do pai escondido. Bêbado, José correu pelas ruas da cidade e destruiu o carro do pai num acidente. O conserto do carro foi quase o mesmo preço do que ele tinha pagado no carro. Meu marido mandou consertar. Além de beber, ele usava droga. Chegava doidão, drogado. O pai de José desconfia de que o filho usa drogas e confirma. Ele encontra dentro de casa um pacote de maconha. A era de maconha e outras que eu não conheço, acho que tudo. José descobre que a droga foi jogada fora e descontrolado agride o pai. Pelo efeito da própria droga combinada com o álcool, ele saia por todo o bairro lá e, como eles falam, né, valentão. Quando ele usava droga, ele chegava aqui, mas chegava chutando tudo. Jogava com as ferramentas, metia o pé em tudo que tinha na frente, ficava doidinho, louquinho dentro da cena. Olha como ele fez isso, né? A vida de José Alonso tinha uma única rotina, beber e se drogar. O irmão Sebastião, ao contrário, era evangélico, trabalhava desde os 16 anos na mesma fábrica. Sebastião casou e teve dois filhos. Quando se separou, depois de 15 anos de casamento, foi morar com os filhos nos fundos da casa dos pais. Os dois irmãos passaram a conviver mais uma vez. José Alonso nunca se conformou com o sucesso de Sebastião. A rotina de Sebastião é bem diferente. Com cargo de chefia numa indústria, ele ganha o suficiente para ajudar os pais. Sebastião tinha mais de 20 anos de firma, né? Ele veio de um casamento que não deu certo, mas ele estava refazendo a vida dele. Junho de 2000. No meio da madrugada, José chega com o carro que tinha acabado de comprar e acelera, acordando todo mundo. Toma cuidado, porra. Bêbado, José fica irritado com a demora do pai em abrir a porta. Minha porta! Não, meu Deus! Abre a porta, meu Deus! Olha aí! Abre a porta! O pai dele, como já está idoso, demorava um pouco a levantar da cama, né? Eu vou mesmo! O que é isso? Peguei uma talga, ele bateu cá e com ele, peguei na cabeça dele, que ele caiu lá. Eu dei mais umas duas, três pancadas na cabeça dele, aí ele não veio mais em cima de mim. Cansado de ser agredido, o pai de José foi à delegacia e registrou queixa contra o filho. José nunca atendeu as intimações da polícia. Em casa, a rivalidade entre os irmãos estava cada vez pior. Tem gente com buraco no estômago aí! No almoço de domingo, a tensão entre os irmãos fica clara, mas Sebastião evita o confronto. Ele não quer discutir na frente dos pais. Como Sebastião evitava as brigas, José criou uma nova maneira de provocar o irmão. Passou a agredir verbalmente o sobrinho filho do irmão, um adolescente de apenas 15 anos. Falando que ia ser ladrão, que não tinha pai, não tinha mãe. Aconselhado pela avó, o filho de Sebastião não contava nada para o pai e aguentou caladas ofensas de José. Humildes e honestos, os pais de José não sabiam o que fazer para acabar com as atitudes violentas do filho arruaceiro. Em junho do ano passado, Sebastião se revoltou com a maneira como o José tratava os pais. Os dois tiveram então uma discussão muito séria. Sebastião, mais uma vez, não quer brigar na frente da mãe e marca um encontro para acertar as diferenças do José. No dia do encontro, José não aparece. Mas ele tem outros planos para se vingar de Sebastião. Três dias antes do crime, José troca o carro por um revólver. Com a arma, ele vai matar o irmão Sebastião. O carro vale 1.500 reais. Eu tenho uns 600 reais de multa aí, eu vou fazer o rolê nesse carro aí. No dia seguinte à compra do revólver, José fez uma pergunta estranha à mãe, ao vê-la em casa, pintando os cabelos. Ele foi e falou assim, é, a gente muda bastante quando a gente pinta o cabelo, não é? No mesmo dia, José muda de aparência. Corta o cabelo, barba e bigode. Segundo a família, começa uma operação de disfarce. Esta é uma foto de José Alonso, poucos dias antes do crime. E esta é a foto de como ele estava quando matou. Domingo, 26 de agosto do ano passado, dia do crime. Sebastião sai cedo para jogar futebol com os amigos e diz que volta mais tarde para buscar os filhos. Mendi, José sai de casa e vai para o bar, como costuma fazer todos os dias. Logo depois, José volta para casa. Segundo a família, ele chega bêbado e drogado. Sebastião joga pelo time da empresa. Ao ver os filhos de Sebastião, José começa a provocar. Chama o menino de ladrão e avisa. E ele foi e falou assim, hoje vai ser o dia. Hoje, eu e teu pai, nós vamos ter uma confusão entre os dois. José passa todo o almoço maltratando o filho de Sebastião. O menino não aguenta mais tanta humilhação e resolve tomar uma providência. Ligar para o celular do pai e contar tudo. Mas a avó convence o neto a desistir do telefone. Então, vai. Sem saber o que acontece em casa, Sebastião comemora a vitória do time. Não, vó, não aguenta mais o que eu te falo do meu pai. Cansado de ser maltratado, o menino contraria a avó e telefona para o celular do pai. Ele falou, vó, eu já estou cansada de escutar meu tio ficar falando do meu pai e eu vou contar para o meu pai. Não, 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 obrigado. Um abraço, solta, solta. Uma hora da tarde, o filho de Sebastião pede para o pai voltar logo para casa. Ah, já estou indo para ele. Eu acho que ele já tinha combinado tudo, já que ele falava que era para me chamar meu pai, que ele ia ver o que meu pai ia ganhar. É bom que ele chegue lá, porque a gente tem muito que conversar hoje. De hoje, não passa. Duas horas da tarde, Sebastião chega para almoçar e depois levar os filhos para um passeio. Ele não percebe o clima de tensão na casa. E o menino ficou quieto, não falou nada. Mas quando chegou lá embaixo, o menino contou tudo para o pai dele. Pai, tem uma coisa para te contar. Fala, filho. O menino conta para Sebastião que é humilhado pelo tio. Decidido a colocar um fim naquilo, ele deixa as crianças no carro e volta para a casa da mãe. Vai voltar já, hein? Nisso, o Sebastião que falou assim, não mãe, eu vou ter uma conversa com ele. Aí ele começou a xingar lá dentro. Ah, eu quero isso mesmo, hoje eu vou dar um fim em você, porque hoje vai ser dia, hoje vai acabar a conversa nossa. Nós somos irmãos, eu não quero ter briga com você. Ele falou, mas hoje eu quero brigar. Aí o José levantou e foi em cima do Sebastião. Sebastião dá a briga por encerrado. Mas para José está apenas começando. Ele ataca o irmão. Daqui a pouco. João está decidido, ele vai matar o irmão. E também, um jovem aparentemente normal comete dois crimes bárbaros em Santa Catarina. O primeiro tiro atinge Sebastião no peito. Ao ver o irmão caído, indefeso no chão, José ainda atira mais duas vezes. Depois, ameaça a mãe com a mesma arma que matou o irmão. Em seguida, diz no ouvido do irmão. Eu fiz o que eu queria. E foge. Ele pegou e veio e falou, sai da frente, velha. Sai, senão eu te atiro. Você vê ao ponto que ele chegou para matar o irmão e ameaçar a própria mãe. Sebastião tinha 38 anos quando morreu nos braços da mãe. Desde o dia do crime, José Alonso está foragido. A mãe dele tem medo que o filho volte para matá-lo. Eu tenho medo dele. Tenho remorso. Eu tenho medo dele ser preso. E ele, se ele escapar da prisão, o sinal juiz liberar e ele vir me matar. Eu tenho medo dele. Claro, se fosse hoje, seria o meu prazer. Amanhã, o mais breve possível, ter uma notícia que ele tivesse preso. O filho de Sebastião sofre até hoje com a perda do pai. Para ele ser irmão, assim, tirar a vida do próprio irmão, acho que não tem coração. Na verdade, eu pedi dois irmãos. Um está debaixo da terra e o outro, só Deus sabe onde está. Ele tem que pagar o que ele fez. Como que pode o irmão matar o outro? Não pode, não dá para aceitar. E o senhor, como pai, assim, qual o sentimento que o senhor tem de ver um filho matar o outro? Meu Deus. Meu Deus. Se você tem alguma informação que possa levar à prisão de José Alonso dos Santos, 45 anos, ligue para a linha indireta, Rio de Janeiro, 2547-9040. Suas informações serão levadas às autoridades e sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Tarde de 25 de outubro de 1996, um homem sai do meio do matagal. Ele deixa para trás dois mortos, mãe e filho. Segundo depoimentos, ele, inicialmente, matou o menino Claudinei. Posteriormente, estuprou a Maria Beatriz, vindo a matá-la em seguida. O acusado do assassinato é este homem, Genivaldo Siqueira Leal. Ele não tinha antecedentes criminais, não se envolvia em brigas e não era violento. Genivaldo era conhecido como um rapaz calmo e simpático. Mas um dia ele chocou toda a população da cidade de Rio Negrinho. A gente tinha ele toda a vida por bom, né? Nunca viu nada no caos, né? E, assim, depois que aconteceu isso, a família toda ficou chocada, né? Ninguém sabia por quê e como, né? Só que é que nem tem aquele ditado que diz, né? A pessoa vê a cara e não vê o coração. Com 32 mil habitantes, Rio Negrinho fica a 260 quilômetros de Florianópolis, em Santa Catarina. Genivaldo morava nesta casa, junto com os pais e os irmãos. O pai de Genivaldo tem um bar onde ele gosta de se reunir com os amigos. Todo fim de semana é ele quem dá o tom da festa. Eu jogava um sinuca e coisa, tomava, veio aqui na minha casa, jantou com nós. Não há boa, não dói, respeitava a minha família, que é uma bárbara. E dava como se fosse o irmão da minha filha, né? Genivaldo dizia para os amigos e a família que tinha conseguido emprego numa cidade próxima. Mas até hoje ninguém sabe dizer o que ele fazia quando saía da cidade de Rio Negrinho. Durante a semana, a vida de Genivaldo era um grande mistério. E ele disse que trabalhava lá na cidade, não sei o que ele fazia também, né? Na época, sim, que ele cometeu esse crime, eu acho que ele não trabalhava, ele estava meio parado. Em outubro de 1996, o comportamento de Genivaldo mudou. O rapaz de 19 anos, que nunca tinha se envolvido com a polícia, cometeu uma série de crimes numa única semana. Tudo começou quando Genivaldo se aproximou da casa do dono de uma das serrarias da região. Manhã de outubro de 1996, a dona de casa, Marquette, vê um desconhecido se aproximar do portão. Ele surgiu ali do mato e ficou parado aqui no muro. O estranho pede para acampar e pescar no terreno. Sozinha, com um filho pequeno, Marquette diz a ele para procurar o sogro dela. O estranho é Genivaldo. E ele perguntou onde que estava o meu sogro. Eu mostrei que era na serraria, lá para baixo. Eu retornei para dentro de casa, com o meu menino, com o Lucas, aqui para dentro. Lucas! Abri a porta da sala, ele estava novamente aqui no muro. Ele disse que ele estava encalhado. Aí ele pediu uma enxada, uma pá, uma cortadeira para desencalhar o carro. E ele falou que ele era de São Bento e tudo. Eu alcancei a enxada de longe para ele. Desconfiada, Marquette espera o estranho se afastar e sai para alertar o sogro que está trabalhando na serraria. Passando a noite, eu ia fazer onde estava esse carro. Ele não conseguia achar esse carro, né? Não existia nenhum carro atolado nas proximidades da casa. Quando Marquette voltou acompanhada do sogro, a enxada que ela tinha emprestado estava encostada no muro, sem sinal de que tinha sido utilizada. Ela não sabia quem era o estranho, mas Janivaldo conhecia Marquette muito bem. O tio dele era empregado na serraria do casal. Uma semana depois, Janivaldo voltou. Deveria ser umas oito horas da manhã, oito e meia, quando o Lucas acordou e falou que ia na casa da avó. E no canto da garagem, bem lá no cantinho, tinha o parzinho de bota deles, sabe? Botinha de borracha que eles iam na avó por um carreirinho ali pelos fundos. E eu estava na cozinha tomando uma xícara de café. Ninguém percebe a presença do estranho. É Janivaldo que aproveita para se aproximar do menino sozinho. Com um golpe, Janivaldo tenta calar o menino. Assustado, ele reage. Janivaldo não consegue controlar o menino e foge antes de Marquette chegar. Mas ele deixa a vista. Eu corri aqui para ver ele. Ele estava com as mãozinhas encostadas na parede, chorando. Rolava as lágrimas dele. Ele dizia, mãe, o titio estava aqui, o titio estava aqui, ponhou a mão na minha boca. Na hora que ele falou isso, eu me virei para a soleira do churrasqueiro. Tinha um par de chinelo enorme, estava todo rasgado, ele costurado. A primeira coisa que me passou pela cabeça foi aquele mesmo rapaz, sabe? Marquette pegou o filho, foi até a serraria e encontrou tudo para o sogro. Os empregados fizeram uma busca pela região, mas não encontraram ninguém. Na delegacia, Marquette denunciou a tentativa de sequestro, mas não conseguiu identificar o responsável. Aí eu levei o Lucas para Rio Negrinho e de lá eu trouxe o revólver do meu pai, porque eu não tinha arma. E o meu marido estava viajando para o Mato Grosso, eu estava sozinha, só com os dois meninos e a minha diarista. E eu trouxe o revólver, o meu sogro me ensinou a atirar. Já sabe como é que é, né? Mantenha a mão firme. Marca abaixo um pouquinho. Ninguém encontra Genivaldo, mas ele continua por perto, vigiando os passos de Marquette e com novos planos. Ele disse que ele viu o pessoal procurar ele a manhã toda e não, e ele ficou em cima de uma árvore. Ele disse, o delegado disse que era tentativa de sequestro e eu deixei. Daí ele ainda falou para aquele amigo dele, não foi tentativa, não era tentativa de sequestro. Eu queria, era ela, mas tinham duas dentro da casa e uma das duas iam fugir. Instante. Genivaldo vai chocar Rio Negrinho. Ele vai matar mãe e filho. E ainda, este homem é acusado de engravidar a enteada de apenas 11 anos e tentar matar a ex-mulher. Depois da tentativa de sequestro, Genivaldo foi até a mercearia da cidade. Ele era conhecido de todos no local, mas isso não o impediu de voltar a atacar. As simulações que você vai ver a seguir são baseadas nas investigações da polícia e nos depoimentos das vítimas. Ele chegou, pediu uma cerveja, servi ele ali, daí ele ficou tomando cerveja, pediu uma carteira de cigarro, servi. E... Três da tarde. Como costuma fazer, Genivaldo vai até a mercearia beber uma cerveja e comprar comida. Quase no mesmo horário, a dona de casa, Maria Beatriz, e um dos filhos, Claudinei, saem para ir até a mercearia fazer compras. Quando voltei de lá, coloquei um pacotinho de feijão aqui em cima do balcão, percebi que tinha alguém atrás de mim. Que eu me virei um pouquinho assim, ele me agarrou com a mão aqui na blusa, com a faca na frente do meu pescoço, e me agarrou. Aí eu fui lutando com ele, para ele desgarar de mim. Socorro! Se larga! Vem! Genivaldo se assusta com a reação da mulher. Com medo de ser apanhado, ele foge. Socorro! A senhora acha que ele queria dinheiro, ou que ele queria estuprá-lo? Eu acho que era dinheiro. Mas ele não chegou a pedir o dinheiro? Não. Genivaldo fugiu pelo mesmo caminho que a dona de casa, Maria Beatriz, de 28 anos, seguiu com o filho Claudinei para ir até a mercearia. Depois de correr três quilômetros, Genivaldo ficou frente a frente com as outras vidas. Ainda descontrolado, Genivaldo dá um soco tão forte em Maria Beatriz que ela cai. O menino, de apenas 11 anos, não tem como reagir. Genivaldo arrasta o menino para dentro do mar. Claudinei implora para viver. Mas Genivaldo parece possuído por uma fúria assassina. Mais ou menos nessa região, onde tem esses pinos ali, aqui para baixo, aqui a gente encontrou o corpo do menino. Genivaldo volta para pegar Maria Beatriz e mente. Diz que o filho dela está bem. Ele ameaça matar o menino se ela reagir. Para proteger o filho, Maria Beatriz se submete ao estupro. Larga, pavão, larga. Ele disse que queria transar com a mulher. Era o motivo dele. Ele falou que ele tinha complexo de mulher e tal, e ele queria transar com a mulher. Depois do estupro, Maria Beatriz é assassinada, apaulada e estrangulada com a própria calça que vestia. Genivaldo volta para enforcar o menino. Ele quer ter a certeza de que o crime que cometeu não terá testemunhas. Diz que matou com a luz dele mesmo. Coitado do que há 12 anos. Cinco e meia da tarde. Sem se preocupar com sangue no corpo, Genivaldo se aproxima de duas crianças na saída da escola. Ao ver a mãe dos meninos, ele foge. Eu perguntei para eles, quando eles saíram da escola, não tinha ninguém. Ele surgiu do nada, sabe? Quando eles viram, ele estava já atrás deles, né? Depois ele só veio conversando, perguntando o nome deles. Daí, quando ele me viu, ele cruzou a rua. Como já estava anoitecendo e Maria Beatriz não voltava, o marido dela ficou preocupado e foi até a mercearia à procura da mulher e do filho. Foi quando descobriu que Maria Beatriz não tinha chegado ao destino. Daí foi que ela me falou, né? Que o Genivaldo chegou ali, pediu aquelas coisas que ela falou, né? E atacou ela. Daí disse que o enfermo, daí ela disse que já tinha avisado a polícia, né? O marido de Maria Beatriz resolve procurar sozinho pela mulher e pelo filho. Às quatro e meia da madrugada, ele encontra a pista do crime, as bicicletas abandonadas. Eu já pensei que tinha acontecido alguma coisa, né? Porque ela tentou matar aqui a dona Irene, eu já desconfiei. No outro dia cedo, nós fomos para a delegacia. Só que a polícia já está sabendo, né? Então a gente se dirigiu até a residência do Genivaldo, através de informações do pessoal aqui da região. E lá a gente conversou com a mãe dele, na casa dele. A mãe dele também disse que ele tinha chegado sujo de sangue e ele falou que teria participado de uma matança de um porco. E a gente pegou e conduziu ele à delegacia. No próximo bloco. A polícia encontra os corpos, mas Genivaldo consegue escapar. Doze tiros na ex-mulher e engravidar a enteada. Pô, já manda a menina. Reagiu quando a polícia chegou na casa dele na manhã seguinte. Na delegacia, ele confessou os crimes e com tranquilidade ainda colaborou nas investigações. Genivaldo disse não saber porque tinha cometido os assassinatos. Uma pessoa fria. Ele chegou e contou pra gente que teria matado a mulher friamente. Sem remorso, né? E ele mesmo indicou o local dos corpos. Um ano e três meses depois de ser preso, Genivaldo fugiu da prisão. Ele cerrou a grade do pátio interno da cadeia de Rio Negrinho, pulou o muro e escapou. Ele tinha que mostrar uma aparência de um bom comportamento. Ele tinha que enganar os amigos e a própria família. Cometer essa atrocidade, né? Isso deu um alívio. O que ele tinha pra esconder, ele escondeu anteriormente. Chocada e com vergonha do crime cometido por Genivaldo, a família dele se mudou da cidade de Rio Negrinho. O que todo mundo fala é que ele era muito bom, muito querido. Mas eu acho que ele premeditou muito bem, porque ele veio uma semana, ele não conseguiu. Esperou mais uma semana, ele veio novamente, ele não conseguiu. Ele foi à luta, ele foi procurar. Além da lembrança, esta foi a única fotografia que restou do menino Claudinei. Ele era ainda o bebê. Ficava melhor, revoltado, mas a gente não pode fazer nada, sabe? A gente sente falta, mas não pode fazer nada. Essa ata podia estar aí junto comigo. Mais dois. Faz falta? Faz. Já conheço, você ficou revoltado com isso? Tenho. Se você tem alguma informação que possa levar à prisão de Genivaldo, se que era leal, de 24 anos, ligue para a linha direta. Rio de Janeiro, 2547 9040. Suas informações serão levadas às autoridades e sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Este é José Alexandre da Silva. Ele estava foragido há seis anos e agora, graças à sua denúncia, está na cadeia. José Alexandre é acusado de engravidar a enteada de apenas 11 anos e de descarregar o revólver contra a mãe dela. José Alexandre foi preso na cidade de Tracunhaém, a 50 quilômetros do Recife, onde vivia escondido num sítio de cana-de-açúcar. Os crimes cometidos por ele foram mostrados aqui em linha direta há três meses. Separada e com três filhos, Luzinete conheceu José Alexandre num parque de diversões no interior de Pernambuco. Os dois se apaixonaram e em pouco tempo se mudaram para São Paulo. Na mesma época, segundo a acusação, José Alexandre passou a sediar a filha mais nova de Luzinete, uma menina de apenas sete anos. Com 11 anos, a menina engravidou do padrasto e Luzinete descobriu tudo. A polícia tirou José Alexandre de casa, mas ele não se intimidou e começou a perseguir a ex-mulher. Quando Luzinete arranjou um novo namorado, José Alexandre decidiu se vingar. Em março de 1994, um ano depois da separação, José Alexandre e um comparsa invadiram a casa de Luzinete e dispararam 12 tiros contra ela e um namorado. Os dois sobreviveram. Alexandre fugiu e desapareceu. Em entrevista ao linha direta, José Alexandre disse que atirou em Luzinete por ciúmes e ainda acusou a ex-mulher de traição. A minha mulher arrumou um amante e ninguém aguenta. Para confirmar o que diz, José Alexandre afirma que ainda vivia com Luzinete quando atirou nela. Ele só não parece se lembrar de que foi expulso de casa pela polícia quando a gravidez da enteada foi descoberta. A sua esposa já estava separada do senhor quando estava com outro namorado? Não, senhora, de jeito nenhum. Ela não. Estava comigo. José Alexandre foi condenado a seis anos de prisão por atentado violento aputor, mas nega as acusações de abuso sexual. Ele garante que tratava os enteados como se fossem seus filhos. O senhor não abusava sexualmente a sua enteada? De jeito nenhum. Elas são de menores. Isso é crime. Eu sei muito bem. Uma delas chegou a engravidar, não foi do senhor? Não, senhor. De jeito nenhum. Tenho minha consciência limpa. De jeito nenhum foi engravidar de mim, não. Foi sua mulher que criou toda a história. O senhor diz... Foi minha mulher que criou toda a história. Eu gostava muito da menina. Logo depois de eu ser perguntado sobre o dia do crime, José Alexandre parece se esquecer das crianças que ele diz ter tratado como filho. O senhor pensou nos seus filhos quando tentou matá-la e o namorado dela? Não, eu não pensei, não. Não tenho fio com ela. Não criava os meninos como se fossem esses filhos? Minha irmã, a raiva não deu pra ver, não. Apesar de confessar as tentativas de assassinato, José Alexandre se considera injustiçado. Estou aqui, estou sossegado. Não deu nada. Como é que está a sua consciência? Ah, está limpa. Por que o senhor está chorando? Estou muito emocionado. Por que tem um negócio desse aqui? Estou aqui. Estou aqui.